Este segmento com o António Botelho eu quero dedicar a todas as mães e também para os pais, mas mais para as mães. Vamos conversar sobre libido. Sim mesmo. E também quero-te dar os parabéns do teu aniversário. Sim, também hoje eu faço 6 anos que casei. Já passou 6 anos. Então vamos falar sobre o libido. Trouxeste o teu libido contigo? Trouxe. O que é o libido? O libido é o que prevende, o que faz a mulher sentir prazer. Durante o acto de sexo, ou ter apetite para sexo. Apetite para sexo, vamos dar isso para as suas companheiras melhor. Então hoje vamos falar sobre coisas que a gente podemos realmente apreciar e comer. Sim, vamos falar nisto. Um fruto especial, não é? Um fruto especial. Um fruto especial. Bem, o libido vem das hormonas da mulher, claro. Isto é uma coisa que são 3 hormonas que atacam a mulher, que são essas hormonas que são produzidas por os ovários. E é isso que faz a mulher ter um libido mais alto ou mais baixo? Mais alto, mais baixo, mais prazer, mais prazer, mais apetite, mais apetite. Quais são essas as hormonas? Bem, tu trouxeste-me aqui uma notazinha, né? Eu não tenho conhecimento destas palavras. Eu não tenho conhecimento destas palavras. Prostestoron, extrogen e sextestoron. São as 3 hormonas produzidas para o ovário. E onde é que elas estão localizadas? No ovário. O ovário é que produz... Estas 3 hormonas estão presentes? Presentes no ovário e são produzidas para o ovário. Se elas mantêm-se alta, quer dizer que o libido da mulher, o prazer da mulher, está fantástico. Está bom, está a trabalhar, está a funcionar. Sim. O que é que acontece? Se elas estão baixas ou elas começam, o útero começa a não produzir elas, só causa que a mulher começa a perder o libido. Começa a perder a vontade, começa a perder a estimulação. Começa a perder até o prazer de estar com o próprio marido. Sim, sim. Então, isto então é uma doença? É uma doença. Quer dizer, o libido é bom ter... Há um libido normal durante... Em que idade? E não me digas que é entre os 20 e os 25. Não, o libido é dividido em duas idades, subcontrário. Primeira, quer dizer, começa aos 13, aos 25. Segunda, começa aos 45 até aos 60. Começa a quê? Novamente. Novamente. Novamente mais forte. Olha, eu então estou doente. A mulher começa a sentir novamente aquele desejo. Sim. Aquela ansiedade dentro. É dividido em duas vezes. Começa a querer mais sexo, a querer mais sentir-se com mais prazer, começa a gostar mais de si novamente. E se não acontece isso, o que é que podem fazer? Bom, se acontecer isto, então é porque uma dessas hormonas estão baixas. Só pode ser o progesterone. O progesterone é um dos primeiros que começa a navegar para baixo. Ok. E isto é causado para stress, é uma das casas enormes. Terceira, quando a mulher tem uma criança, não importa a idade, pode perder bastante libido. Ah, por causa do progesterone fica mais baixo. Mais baixo, a placenta-se aí para fora, roubou muito stress, 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 e começa o libido da mulher a vir para baixo. Ok. E o estrogen? O estrogen é controlado, além do movimento para o útero, é muito importante porque controla a hormona das mulheres, controla a menopasa. Só que o estrogen começa a vagar, o que acontece? Começa a mulher a entrar para a menopasa. Por a menopasa. E a menopasa pode matar o libido da mulher. Pode não só matar o libido, e o estrogen começa a baixar, a parte da virgulha da mulher começa a ficar muito seca. Ah. E aí começa a mulher, para ter intercorsos com o marido, é muito difícil. Mais doloroso, não é? Mas há algo que se possa fazer sobre isso também, não é? Mas estrogen, também os médicos podem dar estrogen às pessoas? Sim, é, há compromidos, sim. Mas há side effects, não é? Há muitos side effects no ex-presidente, como a gente chama de HRP, que é hormônio de tratamento, que isto pode causar, tudo que é tratamento de estrogen pode matar o libido da mulher. Ah, sim. Então, o estrogen pode matar o tratamento por si e pode também? As hormonas que são tomadas químicas podem afetar o sexo à mulher. Oh, meu Deus. Dás-te-me ao ex-presidente para encontrar os teus sintomas da menopasa, é uma das casas que vai matar o libido da mulher. E o último que é a testosterona? A testosterona, é a que nós homens usamos, que as mulheres também têm. Como que a gente temos dois e vocês têm um só? Não, nós também temos a ex-presidente. Nós temos a ex-presidente e nós temos os três novamente. Mas a diferença de nível? Em diferença de nível. Ah, sim. Senão não era o homem. Claro. Estrostrônio é que faz crescer a barba. É que faz a mulher crescer cabelo nas pernas. Ah, sim. Isso é estrostrônio. Ah, sim. Estrostrônio a mulher também tem. Que é uma hormônica importante também para a mulher. As três combinadas faz a mulher sentir prazer, faz a mulher controlar os hormônios dela. Quem é que tem menos labido, menos assim, especialmente entre os 50 e os 60, ou os 45 e os 60? É os homens ou as mulheres que têm menos? Há algumas estatísticas? Há algumas estatísticas? Eu vou dizer, sim, eu vou dizer hoje as mulheres. Tem menos? Tem menos. Hoje as mulheres. Antigamente não. Olha, mas eu também, eu vejo que pergunta estúpida, eu nunca vi um homem não ter labido. Parece que, e não, é como os animais, não é? Eles estão sempre prontos para qualquer coisa. Depende, depende. Tem muito labido. Há algo que os homens tomem que faz eles ter mais labido? Faz, é a testosterona. Então, podem tomar? Tomar testosterona puro para manter e tratar o libido do homem. E há alguma fruta, algum vegetal, alguma comida que faz melhorar isto? Há uma planta que é feita em África, que é pá de cabinha. Oh, já ouvi falar nisso. É, pá de cabinha. Onde é que se compra isso? Tens na tua erva, na área? Tens. O segredo tem. O segredo não é bebê, é segredo da erva na erva. É como fazer a erva. Como fazer o chá. Como fazer o chá dessa erva. Dessa erva. Então, vamos ter que fazer isso aqui no programa um dia destes. Ensinar o chá. E o álcool, afeta o labido na mulher e no homem? Nos dois lados. O álcool, fumo, na catinha, excessos de drogas, isto tudo afeta o lá. Mas o que é que levanta o labido nessas coisas? Lá, que um copo de vinho não levanta o labido? Não. E a garrafa, isto é uma garrafa toda. Também não. Sob o contrário, vai abaixar. Vai abaixar? Vai abaixar. Ah, ok. Bem de fruta, assim, sem ser o pá de cabinha não há nada. Não, não há assim nada que se possa fazer. Faz parte da natureza, não é? Isto é da maneira que a gente fomos feitos, é da maneira que a gente temos programadas e etc. Não há maneira de mudar o computador novo. Ah, a gente pode manter, a gente pode fazer hoje em dia, que a gente começa a perder o libido devagar, não é? Então eu vou sugerir que, em casa, que oferecem uma consulta privada com o Tónio para ele explicar e dar as receitas corretas para aumentar o labido. Isto é verdade. Eu quero a minha consulta segunda-feira de manhã. Está bem, a gente faz uma privada. Muito obrigada, Tomi. Obrigada também. Foi um prazer, um dia bem e feliz das mães. Para ti também, para a tua família e mais uma vez, parabéns no teu aniversário. Obrigado, Miguel. Obrigada. Até a próxima. Vamos agora ter um espaço comercial. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto